Pessoal, olha só, as coisas estão muito complicadas aqui, tá, para a Alemanha principalmente, nada que a gente não soubesse no Canal Horte da Guerra, tá, nada, nenhuma dessas coisas é novidade aí para a nossa comunidade, tá. O ministro das Finanças da Alemanha foi demitido, as demissões, elas devem chegar aí a alguns milhares, essa aqui é a verdade, tá, e o que vai acontecer nessa brincadeira toda aí? A gente vai ver famílias desesperadas, aquela coisa toda aí que a gente já tinha previsto. Agora, é aquela história, né, gente, não precisava disso tudo, né, não tinha necessidade disso tudo, não precisava ser assim, essa aqui é a grande verdade. Valeu. Governo alemão à beira do colapso. Olaf Scholz demite ministro das Finanças. Agora, quando essa história toda começou, a gente avisou vocês, falou, ó, esse negócio de sair do gás russo vai ser muito complicado para a Alemanha. Por quê? Porque não tem substituto, gente. Não há substituto nessa vida para energia barata, energia é um insumo básico para a produção industrial. Qual é a grande luta que o chinês tem? É para manter energia barata. Essa aqui é a verdade.